E aí meus amiguinhos, tudo certinho com vocês? Galera, quanto tempo, hein? Tempo demais, mas a vida é corrida, né? Muita coisa acontecendo, mas eu não quero deixar de tempos em tempos vir aqui fazer um vídeo pra vocês e principalmente fazer vídeos que eu ainda não fiz, que são coisas diferentes. Eu vou ficar aqui também fazendo todo dia um vídeo com coisas que você já conhece, que a gente já tem aqui no canal, né? O meu objetivo é fazer coisas novas, entendeu? Então hoje eu tô indo realizar um sonho, né, galera? Depois de 10 anos aqui, era algo que eu tinha muita vontade e finalmente, assim, tempo certo pra conseguir fazer isso, que é de ter um cavalo. Fredão é vaqueiro! Pois é, no Brasil eu gostava muito de andar de cavalo, correr vaquejada. Não tenho vaquejada aqui, não tenho vaquejada, mas assim, eu sempre quis ter um cavalo e encontrei um centro equestre aqui, que é onde a Isabelle faz aula lá. E aí eu vou lá agora pra, no caso, já vi o cavalo e hoje eu vou pegar ele pra dar uma volta, né? Pra ver como é que vai ser a relação e se tudo for bem, aí vai ser tudo finalizado. Mas eu vou levar vocês pra conhecer Bernard e também pra gente passear um pouquinho. Vamos lá? Eu vou levar vocês pra vocês. E aí, Bebel, você gosta de andar de cavalo? Aham. Aham, assim ou não? Sim. Hum, cadê o Bernard? Vamos lá buscar ele? Vamos. Você já aprendeu como é que chama o cavalo? Como é que chama o cavalo? Hã? Não, filho, eu não tô ouvindo. Tem que fazer assim. Ele é grande. Fala assim, ó. Fala assim. Fala. O que é que é meu tibernal? Se, pra não dizer o contrário, né? Que o bicho é grande e é lindo, né? Bem feliz, galera, desse novo membro da família. Bora, Bernard. Quer mais? Vem. Tá há muito tempo que eu queria poder realizar esse sonho, né? De ter um cavalo aqui no Canadá. E agora, vamos. Vai ficar aqui no Ecurie. Aqui fica no inverno. Funciona também. A gente vem, pode passear com ele. Quer mais, garçom? Let's go. E aí vai ser top. Fazer outros vídeos com vocês aí, em cima do monte de cibernal. Tá pronto. Agora... Ok. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Música E aí, Bel, gostou, filha? Legal, né, amor? Carinha, pode fazer carinha nele Pois é, galera, esse aqui é Bernal Ele é um cavalo que, tipo assim, eles não sabem qual é a raça dele Mas ele é misturado, né, ele tem uma mistura aí de uma raça aqui E é uma raça de carregar a charrete, né, ele é um cavalo mais robusto Ele já é um cavalo mais, já tá mais, já tá velhinho, né Ele tem seus 18, 20 anos, sei lá, 18, 20 anos mais ou menos Mas ele é um cavalo que, tipo assim, a dona não tava com tempo pra poder cuidar dele E ele tava aqui, né, sozinho, sem ninguém pra cuidar E eu tava procurando um cavalo pra poder me ocupar Já fazem mais ou menos 10 anos, né, que eu não monto Então eu queria um cavalo realmente tranquilo pra poder começar, passear Entendeu? Assim, ir lá na frente, pegar um cavalo mais novo Um cavalo com mais energia, né Mas eu tô gostando, gostei demais da experiência com ele E amanhã eu vou sair Amanhã eu vou sair com ele pra gente dar uma volta mais longa Assim, de umas duas horas montado mesmo Mas a montagem dele é deliciosa, né Aí esse ano, né, a gente já vai, eu já vou deixar ele dentro durante o inverno Não vou deixar ele aqui fora, porque a dona tava me falando Que durante todo esse tempo ele ficou do lado de fora no inverno Mas assim, eu vou querer realmente que ele fique do lado de dentro Então a gente vai deixar do lado de dentro E aí vai, vai ser top Durante o inverno, vir montar com ele, sair na neve Vai ser massa, galera, tô bem feliz Pronto, galerinha, terminar por hoje aqui esse vídeo com vocês Bem feliz de ter apresentado pra vocês aí o novo membro da família E tenho a certeza que vamos fazer muitos vídeos juntos Beleza? Vamos pra casa agora O dia tá indo embora, o sol tá já se pondo Falou? Se gostou, dá aquele joinha aí, um abraço, deixa um comentário aí Eu gostei desse comentário com vocês E a gente se vê no próximo vídeo Falou, galera Tchau 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 Tchau